Música Olá pessoal, nesta videoaula vamos percorrer toda a cidade de Irati para compreendermos como que ocorreu o desenvolvimento dessa cidade a estrutura viária da cidade, os pontos turísticos, a história do desenvolvimento dela Vamos lá, me acompanhe Música Como foi feito o convite, estamos então aqui num ponto turístico da cidade de Irati na Santa, conhecido como o Mirante da Santa e nós observamos aqui então o desenvolvimento da cidade uma cidade de 111 anos de existência, da sua administração política do qual nós observamos aqui vários instrumentos da cidade como a rodoviária ali embaixo as vias de acesso à cidade uma forma de desenvolvimento do qual o traçado da cidade se desenvolveu a partir da morfologia do solo ou seja, a partir de curvas de níveis uma cidade elevada, podemos dizer que quase que todas as ruas irão se encontrar na parte de baixo, perto do rio a cidade, ela, no seu traçado, no seu desenvolvimento, a cidade de Irati é observável que nós temos alguns lugares aqui que não se tem o acesso provavelmente dentro do plano diretor pode ser discutida nós temos vários instrumentos aqui da cidade como aqui a própria igreja da luz algumas avenidas que traçam, que passam pela própria estrutura desenvolvida pelo traçado da cidade como observamos nessa avenida aqui então ela desce lá do alto da BR-153 ela vem chegar então aqui a proximidade como observamos na imagem aqui a proximidade do rio então o panorama da cidade aqui do seu desenvolvimento que são difíceis de entender lugar bonito de se viver aqui também cidade de Irati estamos agora aqui na parte baixa da cidade nas proximidades do rio uma das vias de acesso pela BR-277 aqui no município de Irati observamos então que a cidade se desenvolveu a partir das curvas de níveis do solo na sua morfologia criando gargalos e enfim a estrutura, toda a estrutura da cidade como observamos aqui termina nas proximidades do rio ou o início da cidade a partir dessas curvas aqui do rio assim se desenvolveu a estrutura da cidade de Irati como observamos desde lá de cima e todo o panorama da cidade e sua estrutura quando nós estamos discutindo a ideia da trajetória dos traços de como foram construídas as cidades estamos aqui por exemplo no centro de Irati onde temos uma rotatória onde passa a história da linha do trem que hoje passa só cargas essa rotatória se tornou um gargalo na cidade na mobilidade da cidade é nítido aqui os automóveis que chegam que precisam parar isso faz com que a mobilidade da cidade seja de forma lenta com vários carros, automóveis quem que resolve isso? aonde que é traçada essas ideias? é evidente que deve ser tudo dentro do planejamento do município dentro das normas, das leis dentro do estatuto da cidade dentro da lei orgânica do município gargalos em pequenas cidades já ocorrem vamos imaginar em grandes cidades o grande problema que é que se torna a mobilidade de uma grande cidade e assim encerramos esta videoaula sobre as estruturas da construção das cidades até a próxima videoaula e um bom estudo a todos e um bom estudo a todos